O Cruzeiro entra em campo. A camisa 11 é de Paulo Isidoro. No banco está Marcos Paulo, convocado às pressas por Vanderlei Luxemburgo para a Copa América. Fiquei muito contente lá, fiquei sabendo, mas primeiro vamos pensar na equipe da Atlética, equipe difícil, e depois pensar na seleção. Mas nem sinal de Valdo. Ele não joga. Fizemos tentativa até a última hora, né? Mas ainda existe o resíduo de dor e o risco de perder um jogador, talvez, por 30 dias. Em um jogo como esse, você não pode deixar o jogador jogar com menos de 100% de condições. Começa a decisão. O Cruzeiro vai na vontade e Sandro Barbosa faz falta em Marcelo, perto da área. Na cobrança, é Valdo quem faz falta. Ricardinho bate por cima. O Galo responde com Ronildo. Ele dispara pela esquerda e solta a bomba. Na segunda vez, Ronildo cruza, limpa o cabeceia e Marques completa. É gol que marca a volta do craque. Boa, mas foi só a metade. Tem outra metade aí agora para a gente lutar muito e ir para a final. Alex Alves, a arma do Cruzeiro para esfriar os planos de Marques no segundo tempo, aquece o pé para entrar na temperatura certa. Quentíssimo. Espero que eu consigo guardar lá. Com um a menos no placar, o Cruzeiro fica também com um a menos em campo, depois da centrada de Donizete em Lincoln. E Jair tenta igualar de longe. Uma bomba que Emerson não deixa detonar. No Cruzeiro, o Leverkup chama Túlio. No Atlético, o Dario Pereira chama o time para frente. Robert atende e toca para Marques, que é derrubado ao driblar Ronaldo. Pênalti. O artilheiro do Galo mesmo bate. E Ronaldo defende uma, duas vezes. Marques ainda tem a chance de fazer o segundo, mas manda para fora. E no finalzinho, quando a torcida alvinegra já comemorava o olé, André faz pênalti em Lincoln, na frente do juiz, e é expulso. Quem sofre bate. Lincoln manda no canto e dessa vez não dá para Ronaldo. E o placar de 2 a 0 ainda teve um gostinho especial. Além de garantir a classificação do Atlético, eliminou o maior rival. Mas é muita injustiça. Perdemos uma partida no campeonato todo e estamos fora. A festa é junto da torcida. O Galo comemora em dose dupla. E Lincoln homenageia a volta de um atleticano que está aqui embaixo mesmo. Dediquei esse gol ao Marques que tinha perdido o primeiro pênalti.